Representação Danilo Godói É, representação do deputado Danilo Godói de Boboselho Ei, não vai mandar essa filha mais pro deputado não, não é? Não, 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 e doutora Tatiane Representação também da doutora Tatiane lá em Boboselho Segura, policial, pinta, homem de banho Segura, beleza Chegou, presidente Allá, vou lá, vou lá, vou lá Obrigado.